Oi Fuzadá, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom Espero imensamente que você esteja bem também Fubá do céu, vim aqui pra falar Sobre a arrecadação da rifa Gente, por Deus do céu, lá do negócio Do Natal, nós conseguimos Juntar 16.206 reais Fubá Olha que eu vi e falei Meu Deus, qual é que eu peguei o dinheiro e fugir Pra Europa? Não, mentira. Gente, mas foi Demais, eu não imaginava que eu não ia Arrumar tanto dinheiro assim Eu fiquei indescritível Fiquei feliz, fiquei agradecido, mas calma Eu já vou agradecer, há uma coisa atrás da outra Espera aí, porque foi assim Foi 13.228 reais Arrecadado na rifa E mais 2.978 reais Arrecadado com doação Do vocês lá através do Pix Gente, 16.206 reais Deu pra comprar 130 cestas básicas Gente, é 130 Família que vocês conseguiram Ajudar, 130 pessoas Que não tinham que comer na casa Que agora tem Que inclusive eu filmei a zoação Fubá do céu Algumas, né? Eu vou mostrar pra vocês Mas calma que eu já mostro A filmagem da zoação E também eu tirei um aprendizado Indo lá fazer a doação Junto com o povo Que, gente É uma coisa que eu nunca imaginava Na minha vida Vocês, calma que eu vou contar Pra vocês também É uma coisa que eu acho Que vocês pensavam Que nem eu Que vocês nem imaginavam Mas antes então Fubá Se inscreva no canal Eu vou ficar tão feliz Se inscrever Já tô feliz Sinceramente Já tô feliz Mas se você puder Se inscrever Se inscreva Fubá do céu Quem já tá inscrito Aperte o joinha Daí o YouTube Vai ver que vocês gostam Dos vídeos desse canal Vai mandar mais vídeos Pro celular de vocês Aperte o sininho também Fubá Pro YouTube avisar Vocês que tem vídeo novo E vamos Que eu vou mostrar Pra vocês a doação Bom, primeiro de tudo Eu preciso agradecer Quem comprou a rifa Muito obrigado mesmo Por tudo vocês que compraram Quem comprou um número Dois números Três números Quantos números Vocês compraram, Fubá De coração, mano Obrigado pelo empenho Do vocês Que eu sei que tem gente Que comprou Não era nem porque Queria ganhar o computador Era porque queria ajudar mesmo Se empenhou aqui comigo Pra poder ajudar essas famílias Então muito obrigado mesmo, Fubá Do fundo do meu coração Eu quero agradecer também Em especial A Dirce Lake Que ganhou o computador Dela ser tão compreensiva Né, que vocês lembram Que eu tive um probleminha Com o computador E eu precisei mandar o dinheiro Pra ela E ela aceitou o dinheiro De coração Então Dirce Lake Muito obrigado, viu Por ter aceitado o dinheiro Quero agradecer também Quem doou, gente Todo mundo que fez doação Através do Pix Através do QR Code Que mandou o dinheiro Pra conta Muito obrigado pelo empenho Do vocês De querer ajudar, viu Deus abençoe o coração Bondoso do vocês Que sentiram assim Que falaram Eu vou ajudar E ajudaram assim Nossa, gente do céu Obrigado Quero agradecer Quem compartilhou também Fubá Porque teve gente Que às vezes Não é todo dia Que a gente tem dinheiro É só a realidade Só que quem não tinha dinheiro Compartilhou Curtiu Mandou o vídeo Para as outras pessoas Só o fato De estar assistindo os vídeos Já ajuda um pouquinho também Então, gente do céu Isso de vocês compartilhar O vídeo da rifa É um ato de doação também Muito obrigado, viu Deus abençoe cada um dos vocês Vai abençoar cada vez mais Pra vida de todo mundo melhorar Quero fazer um agradecimento especial aqui Pro Ogni Do canal Ogni Vlogs Porque o Ogni ajudou a divulgar a rifa Gente do céu Ele foi lá no canal dele Ele fez um vídeo Mostrou que estava sendo feita a rifa Para ajudar essas famílias Então, eu vou deixar o link do canal do Ogni Aqui embaixo Quem puder me ajudar Vai lá no canal do Ogni Agradece ele É muito importante Esse negócio de agradecer Gente do céu As pessoas ficam felizes Então, se puder Me ajudem a agradecer E Ogni Obrigado De coração, viu Por ter me ajudado a divulgar a rifa Você é um amor de pessoa Preciso agradecer também O meu amigo Silva Do canal Mais um Silva Oficial Porque o Silva Sempre está ajudando com doação Aqui pra minha cidade E o Silva Dessa vez Chez igual Doou Doou uma quantia grande Pra ajudar nós E eu fiquei louco de feliz O Silva é uma pessoa Que ajuda muita gente Em muitos lugares Não é só a minha cidade, não Ele ajuda a gente De tudo quanto é canto Sempre que ele pode Ele está ajudando alguém Então, Silva Um beijo no seu coração Meu querido E gente Também peço pra vocês Se vocês puderem Vai lá no canal do Silva Vou deixar o link aqui embaixo E ajude a agradecer ele Esse carinho especial Que ele tem com as pessoas Essa dedicação Que ele tem De ajudar os outros E eu preciso agradecer também O supermercado aqui na minha cidade Comax Porque eles fizeram desconto Fubá Eles ajudaram aqui Eles pegaram tudo que precisava Arredondaram aqui Arredondaram ali E no fim Fizeram um desconto grande Pra poder dar mais cesta Pro povo ainda Fubá Então eu preciso agradecer eles E por fim Agradecer as pessoas Que me ajudaram aqui Que são pessoas Que já estão acostumados A trabalhar com doação Que atendem diretamente Esse povo que está precisando Que é o seu Zé E o Josué O seu Zé recebeu as cestas Lá Organizou tudo pra mim Ele e o Josué Viram tudo as pessoas Que precisavam realmente Que iam receber O Josué foi comigo lá Gente Vocês vão ver ele daqui a pouco Na filmagem Ele levou de carro Ele levou as cestas Então Sozinho A gente não faz nada Por exemplo Eu sem os seis Não sou ninguém Gente do céu Eu pedi ajuda dos seis Vocês ajudaram E todas as famílias Que receberam Essa cesta básica Receberam dos seis Eu só fui um Como que eu posso dizer Um intermédio Mas é graças A ajuda de todo mundo Que eu falei aqui Eu vou mostrar pra vocês Qual que foi os itens Da cesta básica Foi um arroz Um açúcar Um feijão Uma bala Pra as crianças Ficarem felizes também Eu preocupei com as crianças Um café Um pó de café Quem gosta de café Não fica seu golinho Uma farinha de milho Um tempero Uma caixinha de leite Um achocolatado Pra tá misturando no leite Um macarrão Um molho de tomate Um panetone Fubá Todo mundo faz panetone Foi panetone e chocotone Foi um monte Fubá Um biscoito Uma bolacha Pra criançada também Um refrigerante Um óleo E um frango Fubá O seu Zé sugeriu Que desse um frango Porque Como é uma cesta de natal As pessoas merecem Comer uma coisa assim Não é peru Lógico Como que vai dar peru Pra todo mundo Mas pelo menos Pega o frango E faz um peru de natal Aça frita Faz cozinhado Cada um faz do jeito que quer Mas é importante Que vai ter uma mistura A mais na mesa Pra aquelas pessoas E aqui gente Tem algumas das cestas básicas Que eu tô mostrando pra vocês Tem 60 cestas básicas Aqui que vocês estão vendo tudo O mercado da minha cidade Ele não trabalha com estoque Então ele não tinha tudo Não tinha como a gente comprar As 130 de uma vez só Então a gente pegou 60 Pra tá distribuindo agora E depois a gente pega as outras E vai distribuindo também Não tem problema né O importante é que as famílias Vão ficar felizes Olha que bonito Gente do céu Que monte A sacolinha que vai O panetone dentro O mercado fez questão De mandar até a sacolinha Pra enfeitar o panetone Olha que carinho Gente do céu É um monte de gente Que vai ficar feliz Pra cada sesta agora E eu fiquei louco de feliz De poder fazer parte disso né Mas vou mostrar pra vocês então Fubá Como que foi A entrega das cestas De algumas casas A gente não pôde Filmar tudo né Imagina filmar 130 casas Isso aqui não ia ser um vídeo Querido Isso aqui ia ser uma série De 10 episódios 5 temporadas Mas vamos lá Mostrar pra vocês Como que foi o dia da entrega Ai gente do céu Voltamos aqui que esqueceu Os panetones Olha lá pronto Agora sim Agora não vai fartar o panetone Oi tudo bem? Tudo bem graças a Deus Mas também graças a Deus Graças a Deus Que calor menino do céu Viu pode chegar A casa é pobre Nós somos pobres né Então pode chegar Não tem nada Mas estamos tudo Saúde graças a Deus Vamos Deu um golinho d'água Pra mim pra me dizer Eu tô com a boca seca Olha aqui o que eu tenho Eu ganhei Tudo que eu tenho Ganhei o bochão do meu pai Ganhei fogão das pessoas Aí eu reparti com ela Só que as coisas dela Aí de tanto Ela mudar quebrou né Então aqui tudo que eu tenho Aqui eu ganhei Porque a minha eu reparti com ela Ai meu Já ganhei um monte de coisa Também meu do céu É uma delícia né Ó eu tô até tremendo Ai Dá um aperto Então eu Faz dia que eu tô de olho Sabe aqui E ontem eu liguei pra comadre E falei como que tava a situação né Vocês viram Nós passemos uma vida Sabe Deu aguentar a humilhação dos outros Daí esses dias acabou o gás Foi aquele que foi Você tomando mesmo né Aí acabou o gás Sabe E eu já tô cansada Igual falei pra Viviana Tá trabalhando Com a Viviana também Aí tá com uma depressão em mim Então esses dias eu tava chorando Olha pra você ver Minha cadeira Chega aqui É tudo assim Tá limpinho Pode chegar Dá licença Viu Mas pode entrar Pois não Aquela televisão eu ganhei Também Essa coisa que a Viviana Que me deu Pra me se cobrir Quando tava fria né Aí essas coisinhas assim Tudo que eu ganhei Entendi Se fosse pra me comprar Eu não tinha condição Até que meu pai falou assim Olha Silvio Vou te dar né Só que daí Até que eu também Eu tô sem gás Mas tá bom né Aí eu como junto com eles A hora que Deus preparar pra mim Eu pego e compro né Pois é O pai ficou doente né A mãe ficou doente Eu nem tenho nem dinheiro Pra me ver isso Aí eu falei Meu Deus do céu O que tá acontecendo Agora não vem O que trabalhar Na verdade Vem essa prova né Eu falei Mas se Deus quisesse Eu tava sentadinha aí Ontem E eu pensando Falei Deus né Que me ajuda Que me levanta Às vezes eu fico deitada Aqui nessa cama Cinza Peço pra Deus né Deus levanta aí Eu né Igual eu falo Você tá bem arrumadinho Porque eu não gosto Eu sou igual a mãe Eu gosto de as coisas A gente é pobre Mas não é também De ficar tanto Ah mas tá uma belezinha Que tá bem arrumadinho né Bem ajeitadinho Essa aqui eu ganhei Duma vizinha minha Que ela deu com maior Viu Silvia Mas eu não gosto pra você Porque a Eu tava Sabe que a gente Acabou de sair De uma quermesse E a gente pediu Tanto pras pessoas Uma prenda aqui Uma coisa ali E pedindo Pras pessoas ajudarem Na quermesse Silvia E eu tava preocupado Porque Nós não tinha nada Pra oferecer Pra esse povo Jaylee Nessa época Que é uma época Tão importante né A gente vai comemorar Daqui uns dias O nascimento De Jesus E a gente não tinha Nada pra dar E de repente Surgiu Jaylee Na nossa vida Na verdade Esse pouco Que nós vamos Repartir com vocês É oferecido pelo Jaylee É ele que Ele que Deu Pra que a gente Pudesse dar Na verdade Só só instrumento É as pessoas Da internet Que tão ajudando Entendeu Eis que tão ajudando Tudo eles tão assistindo Assim nesse momento Agora Eis que tá ajudando Eu Porque eu sou uma pessoa Humilde Ele já me conheceu Eu fui muito Diada do pai Desmoleque Agora vamos lá Na casa dela E eu repartir Só que eles Tem as crianças Daí se quebra Dá licença Viu Até que ela Desarmou Pequeno Pra eles Aqui é cozinha Pior que a mudança Acaba com os móveis Da gente Quando eu vim de Sorocaba Pra casa Eu não tinha nem Guarda roupa Era pendurado No pau Assim Acaba com tudo Aí todos Precisavam mudar É Mas então Aqui é a casinha Daí eu peguei Coisa É seu Eu falei não Eu juro Que eu puder Fazer o do tribo Coração Esses dias Eu fui tão humilhada Na rua Que eu saí de massa Falei Jesus Duas misericórdia Que não deixa eu ficar Mais humilhada Pelos outros Meu Deus Mas Deus Tá vendo Aquele que desalmilha A gente será usado Põe na mão de Deus As coisas Põe na mão de Deus Que vai dar tudo certo É pouco Que a gente tem pra dar Mas é dar de coração É verdade É verdade Deus Falar uma daquele detado É assim Dar com um bom coração Sabia que Deus Não repartiu um pão Com um monte de gente É Verdade Não é verdade Então Nós vamos deixar Aqui pra vocês Então Alguma coisinha Aham Né Tá Tem panetone Pras crianças ainda Tem doce Tem bala Pras crianças Tem pra todo mundo Deus abençoe Tá bom Valeu Obrigado Deus abençoe vocês Tá E tenha Tchau gente Tchau 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 Deus que abençoe Feliz Natal E Deus que abençoe Que nós vamos postar O Natal forte E o meu Vai ficar contente Vai Ai que bom Tchau gente Tudo bom Noel Tá tudo bem Figurinha do Noel No meu zap Figurinha Ai Noel famosa Que gente Vamos estar Noel Tem figurinha dele no whatsapp Que da minha cidade Né Noel A turma A turma fica tudo Com fala Aquelas figurinhas Eu não sei fazer aquilo Eu mesmo no youtube Mas não sei mexer Sabe aquelas figurinhas Que passam pro whatsapp Assim ó Aqui na cidade Tento Noel Que a turma passa Meu Deus Graças a Deus Vai Vai Essa que é a figurinha Do whatsapp Famosa aqui na cidade Olha gente A plantação de abóbora Tá cheia Tá bonita É sua essa abóbora Tá de abóbora Os mamão ali também Ó Cadê os mamão Ó aqui ó O pezão de mamão Cheio Tem abóbora aí Cadê Mostra pra nós Mas tá bonito Abobrar né Eu só vim aqui Entregar Sexta Eu tava falando O cara Tá do lado Da gente Colaborando Com tudo A gente E a gente Acaba esquecendo Aquele cara Né Eu não esqueci Não é mano Eu sei Olha o quadro O meu é de São Paulo Ah esse é o quadro de São Paulo Deixa eu mostrar Esse é o quadro de São Paulo Deixa eu mostrar aqui Olha lá O quadro de São Paulo Não é São Paulino roxo Ele se ofende Se ofende Se eles falarem De outro time pra ele São Paulo Não imagina Já filmei já Aqui na minha casa Não vem que você vê Se eu filmar Ah você quer que eu filme Essa casa Então vem Espera aí Aqui que você mora Então Permino Moro aqui em Morco Olha o meu altarzinho De Santo Ai que bonitinho O altarzinho seu Quer vir na Paulinha Olha que bonitinho A árvore de Natal Aqui gente Olha que belezinha A minha santa Nossa senhora parecida Sou muito devoto Você é devoto dela? Eu sou E o José falou assim Vamos levar lá pro Barbino A Barbino ajuda muito nós Vamos lá pegar a cesta lá então Tem preguiça deles Agora deu cavela Deus quem quer Não é? Tá forte? Aguentou? Deus abençoe Feliz Natal Viu? Deus também Deus abençoe vocês Amém Tchau pra vocês Tudo bem Dona Maria? A senhora tá boa? Eu tô bem Graças a Deus Graças a Deus né? Graças a Deus A Dona Maria Todo mundo conhece Aqui em Corado Macedo né? Só perde pro Noé De fama Quantos dão sorteio Dona Maria? A Dona Maria Obrigado.